Os municípios com maior desenvolvimento econômico do país têm a presença do agronegócio como principal atividade. Nos últimos anos, a área destinada para a produção agrícola aumentou, assim como a produtividade de diferentes culturas. E principalmente Goiás e o estado do Mato Grosso, eles têm se destacado bastante nesse cenário. Agora, vamos falar especificamente de Goiás, que é onde nós estamos aqui, em que Rio Verde está figurando entre a quarta cidade mais rica em relação ao agronegócio no Brasil e já está aí na oitava posição. E quando a gente fala dessas cidades especificamente, e aí nós temos outras cidades em Goiás que têm esse destaque também, a gente cita que entre as 50 principais nós temos também a cidade de Mineiros, que é a nossa vizinha aqui, nós temos a cidade de Santa Helena, de Chapadão do Céu, então nós temos Silvânia, tudo figurando entre as 50 e 100 cidades mais ricas do Brasil em relação ao agronegócio. De acordo com a pesquisa, o sudoeste goiano possui os municípios com maior desenvolvimento econômico por conta do agronegócio. E o que Goiás tem de tão especial em relação ao agronegócio? Primeiro, nós temos um clima extremamente favorável, nós temos solos que são completamente aptos a você trabalhar praticamente todos os tipos de culturas que nós temos aí, sem contar na posição, na logística que Goiás tem hoje para distribuir toda essa produção ao longo do Brasil. E associado a isso, não só a fatores climáticos, fatores de solo, enfim, nós temos hoje a adoção de cada vez mais novas tecnologias relacionadas ao agro, como podemos citar a utilização de bioinsumos, aplicação de aminoácidos, então são tecnologias que vêm contribuindo para que nós, no estado de Goiás, nós tenhamos essa grande, nós sejamos essa grande potência aí relacionada ao agronegócio. Obrigado. 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 Obrigado.